Da tela está com seu verão off, com descontos para lados especiais. O bom daqui é que as peças já tem o preço. Você visualiza o preço real e por quanto está. Quer ter uma ideia? Olha essas rasteirinhas aqui. Essa peça aqui era R$ 169, está por R$ 49, olha que peça bonita, uma rasteirinha dourada. Aí, essa outra peça aqui, ela estava R$ 119, por R$ 39, R$ 39. Essa outra peça está por R$ 39, também. Olha que cor bonita, uma rasteirinha dourada a tele, que é uma peça de qualidade e design por R$ 39. A linha masculina também. Olha só essa mochila, de R$ 199, por R$ 129. Olha que peça boa, de qualidade, grande, com diversos zippers, que é para você poder levar tudo aquilo que você precisa. Aí, nós temos essa linha de sapatênis aqui, que também entra na promoção. Olha só que peça bonita. E essa outra aqui de rodinha, de R$ 379, por R$ 289. Olha que peça boa, para um executivo, para uma pessoa que viaja e aí precisa de uma coisa rápida. Isso aqui é perfeito. Chinelos e sandálias também com preço especial. Olha só, essa peça aqui, por R$ 69, branco com azul. Eu gosto muito desses tons claros. Aí, nós temos essa sandália aqui também, por R$ 79. Olha isso. Off-white, com lona, com vermelho, por R$ 79. É um preço que você não vai encontrar por aí. Esse outro chinelo aqui, em tons de marrom também e off-white, por R$ 79. Esse calçado masculino social está por R$ 89. Olha só, um sapato social por R$ 89. Incrível, não? E aí, todos esses calçados aqui, toda essa prateleira aqui, ela está por R$ 109. Qualquer um desses sapatos. Olha. E esse aqui, que tem a palmilha de aumento, ele está por R$ 209. Olha só. Isso aqui, ele sobe até 4 centímetros. É aqueles calçados que fazem muito sucesso pelo conforto dele e também, porque sobe um pouco. Olha só essa linha de sapatênis aqui, que a gente selecionou. Tudo com preço reduzido. A partir de, olha esse, R$ 69. Marrom, uma cor clássica, por R$ 69. E aí, essa outra peça aqui, R$ 89. Olha, de couro, super macio, com detalhe em lona e com antílope. R$ 89. Olha esse branco, que peça bonita, também por R$ 89. E temos essas outras peças aqui, que vai numa linha Watch, que está por R$ 79 e tem três cores. Olha que interessante. Então, toda a linha masculina tem preço reduzido. E os sapatos e bolsas sociais. Olha essa bolsa aqui, de R$ 659 por R$ 329. Olha que peça bonita. E aí, tem a sandália, no mesmo estilo, na mesma linha, que também tem o preço reduzido. Essa aqui está R$ 49,00. Olha isso. R$ 49,00 de uma sandália. Olha só esse outro Pipitua aqui, também, por R$ 39,00. Olha o preço disso. Absurdo, né? Essa bolsa aqui, que é sucesso, campeã de venda. Olha só. Ela custava R$ 379,00. Agora, ela custa R$ 179,00. Uma tela acesse, tom de azul maravilhoso, moderna, que você pode segurar dessa maneira, que é a grande tendência. E aí, tem esse calçado baixinho, que está a R$ 99,00. Olha que peça bonita. Olha essa sandália preta aqui. Bárbara, meia-pata, taco fino, altíssima, por R$ 59,00. R$ 59,00. A bolsa, pequenininha, R$ 349,00 por R$ 119,00. Olha, luxo, não? O preço disso aqui, eu fico espantado de ver. Olha só essa peça prata, que luxo, por R$ 59,00 também. Uma sandália social, por R$ 59,00. A bolsa prata, por R$ 59,00 também. E olha só esse trabalhado, essa sandália aqui em seda. Ela custa R$ 79,00. Olha que peça bonita. Isso aqui é seda, plissada. Olha que coisa incrível. E aí, tem a bolsa na mesma linha também. Olha que peça linda, toda trabalhada com zaróvis, no nome. Luxo, né? A linha de cintos também, está tudo em promoção aqui, por R$ 29,00, R$ 39,00. Enfim, todas as peças que a gente vai estar mostrando para vocês, estão nessa promoção. Olha essas bolsas aqui. Olha que coisa bonita. A gente até deixou várias aqui, todas as cores, para vocês terem uma ideia da variedade de cores e do preço. Ela custava R$ 389,00, agora está por R$ 149,00. Olha isso. Olha esse verde maravilhoso, esse pink. E essa aqui, em tom de bege, né? Olha que linda. Três cores, de R$ 389,00 por R$ 149,00. E daí tem todas as sapatilhas, em todas as cores. E o preço, R$ 79,00. Você viu? Olha a maciez disso aqui, deliciosa, né? Agora, essas bolsas aqui estão incríveis. As cores, o tamanho, o formato novo, com design, com brilho, por R$ 149,00. Não deixe para depois, passe por aqui agora, porque você encontra as numerações, né? Quanto mais o tempo vai passando, vai vendendo, porque o preço está muito bom. Você não encontra por aí um calçado com a qualidade de da tele, com o design, com o acabamento, com os materiais de primeira, por esse preço. Isso acontece em janeiro e fevereiro, que tem esses descontos absurdos. Por isso, se você viu alguma coisa que você gostou, passe por aqui. Faça boas escolhas, pague um preço pequenininho e saia com um calçado confortável, com preço especial. Fala.